Bom, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, mesmo estando só um pouquinho atrasado. Até porque muitas pessoas já falaram sobre, e eu acho que eu não vou acrescentar em nada. Só que na moral, HulkBR, você merece ser extinto da internet. Mas agora, vamos investigar o novo crime de HulkBR. Canal Borracha. Canal esse é criado por Wallace Ribeiro, um rapaz humilde que explodiu no YouTube há alguns anos atrás com um vídeo de desafios com a sua namorada. Hoje, o canal conta com 174 mil inscritos. Só que, infelizmente, o HulkBR conseguiu destruir tudo o que ele conquistou com seu novo golpe. E é a partir daqui que o HulkBR começa a dar o primeiro passo do seu golpe. Ele começa explicando que trabalha uma empresa que aluga semanalmente canais que já estão pausados há algum tempo. E ele manda para o Borracha um link. Link desse de um canal chamado Scalper Crypto. Ele faria um contrato com seus dados para alugar o canal do Borracha por uma semana. Numa espécie de locação de canal e ganhar até 6 mil reais por mês. E como o Borracha estava necessitando de dinheiro, ele acabou aceitando a proposta. Ele mandou todos os seus dados para o HulkBR e em menos de 10 minutos, o Hulk mandou o contrato para o Borracha. Logo após ter recebido o e-mail e a senha do canal Borracha, a primeira coisa que o HulkBR fez foi trocar senha e e-mail de recuperação do canal para o Borracha não conseguir tomar o acesso de volta caso ele quisesse. Até que depois de alguns dias, aconteceu isso. O canal do Borracha teve a página do Sobre alterada com texto escrito em russo. Então foi aqui que começou a minha real suspeita do HulkBR estar envolvido com uma das empresas da máfia russa que rouba canais para divulgar lives de criptomoedas. Pois é meus amigos, HulkBR tomou o exposed do detetive youtuber e o detetive provou que o Hulkinho está envolvido em esquema de roubo de canais. Mano, o cara chega no privado das pessoas, vem com todo papinho falando que é agenciado, que tem sócio, que tem contrato e blá blá blá. Se pagava de boa pinta, falava que morava na Europa, tinha contrato fake. E no fim, ele dava o golpe e tomava posse do canal do proprietário. Ai, ai, Hulkinho, vai se fu... Paz, YouTube, paz. Que ódio do Hulk, velho. E pra melhorar, o Hulkinho não tem piedade e faz as pessoas que caíram no golpe até mesmo passar fome. Como é possível, cara? Como? Ah, se eu visse ele assim na minha frente, seria só tipo paz. Paz, eu não falei que ia dar um tapão na cara dele, não. Não, não, não. Tá imaginando. E eu em si não vou dar tanto contexto sobre o exposed dele, até porque o detetive youtuber já fez isso muito bem. O cara explicou literalmente tudo, de uma forma, ó. Se vocês quiserem entender tudo de uma forma detalhada, é só clicar aí no link da descrição. Acho que é o primeiro link que vocês vão separar lá no melhor exposed da vida. Pra mostrar que o Hulk BR é um merda. O ponto que eu quero comentar aqui é mais falar da minha indignação. Porque, velho, tempos passados o cara veio atrás querendo falar que ia dar entrevistinha, falando que pediu desculpa, que se arrependeu e coisa parecida. Que, oh my god, estava arrependido e entendeu o seu erro. Porra nenhuma, tio santo. Tu se ferrou, tu foi enganado pelo Hulk também. Mano, tem gente nos meus e-mails me xingando, que eu passei pano, que blá 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 blá, só por conta dessa entrevista. Mas, mano, é sério. Aqui, ó. Olha pra mim, me entende. Eu quero que o Hulk, se fo... Seja feliz. Não falei se fofo. Naquela entrevista, por mais que eu não concorde com absolutamente nada que ele tenha feito, ainda assim eu deixei ele contar a versão da história dele. Até porque era algo que ninguém nunca tinha escutado. E eu, como ser humano, acreditei, mano. Quem sou eu pra não acreditar na segunda chance das pessoas, tá ligado? Mas a única coisa que aconteceu foi que ele piorou. E mostrou que eu acreditei na pessoa errada. Tomei no cu. Pra as mesmas pessoas que estão me xingando nos comentários, nos e-mails. De verdade, eu quero que vocês sejam muito felizes. Mas, como eu disse, eu só fui humano, mano. Eu não sou ninguém pra não acreditar numa segunda chance. Até porque eu acredito que as pessoas merecem uma segunda chance. Só que, velho, o Hulk, olha aqui pra mim, mano. Como homem, velho, se aproveitar de pessoas necessitadas pra tirar tudo e dar um belo de um golpe. Pra mim, isso daí é molecagem, tá ligado? É coisa que o homem não faz. É coisa que moleque, coisa de gente fracassada, mano. Se você tá na Europa ou no cacete que for, tu é uma merdinha, mano. Tu é uma merdinha. Ah, velho, o cara é tão podre que eu tô quase ficando verde. Mas não porque eu vou virar o Hulk. É porque eu quero vomitar, tá ligado? Que cara sujo, mano. A lei do retorno tem que bater muito forte nele. E o detetive, junto com algum advogado e com as vítimas, tem que ir atrás da justiça pra, né? Dar aqui, ó. Nele aqui, ó. Pra ele sentir. Sentir que o que ele fez é um crime. E quem sabe o Hulk não ir pra trás das grades. Porque, mano, zoado, zoado que o cara fez. Caso alguém que esteja assistindo esse vídeo seja alguma vítima do Hulk BR ou conheça alguma vítima, entre em contato comigo, com o detetive e até com a Utopia, que a gente vai tentar te ajudar. Eu disse que não acrescentaria nada nesse assunto. Eu só queria realmente mostrar aqui a minha indignação. Porque, na moral, eu fiz sim uma entrevista com ele. Tentei entender o lado dele. Dei uma segunda chance, porque o cara falou que realmente tava arrependido. Que problemas como depressão tava na vida dele. E por que não acreditar que o cara realmente se arrependeu? Só que eu tomei no cu. Então, Hulk, como eu mesmo tomei aqui, você também tem que tomar aqui, mano. E aprender o que é bom pra tosse. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito prazer. E se vocês estão boiando e não estão entendendo nada, assiste o vídeo do detetive. Nossa, falar detetive é difícil. Detetive. E é isso. Já falei demais. Valeu, falei a nós. Até a próxima. E foi. O Hulk BR, na moral, vai tomar... O Hulk BR, na moral, vai tomar aqui.